Começou hoje o Torneio Internacional Feminino de Basquetebol. A competição é mais um evento teste para os Jogos Olímpicos. O primeiro jogo da competição foi entre a Argentina e a Austrália agora à noite. O Brasil entra em quadra daqui a pouco contra a Venezuela. O primeiro evento teste de 2016 é estrelado por elas. As atletas brasileiras do basquetebol feminino. O time recebe em casa outros três países, Argentina, Austrália e Venezuela, para um torneio amistoso que vai colocar à prova as instalações da recém-inaugurada Arena Carioca 1. As chaves do estádio foram entregues oficialmente ao Comitê Organizador dos Jogos nesta sexta-feira. A Carioca 1 é a terceira arena do Parque Olímpico na Barra da Tijuca a ficar pronta. Durante as Olimpíadas e para-olimpíadas, o espaço vai receber, além do basquete, o basquete em cadeira de rodas e o rugby em cadeira de rodas. O espaço de 38 mil metros quadrados já foi aprovado pelas jogadoras brasileiras. Eu acho que a instalação está perfeita. A quadra está super boa. Acredito que depois, quando acabar as Olimpíadas, ela vai ser usada para um bem maior. A Arena Carioca 1 tem capacidade para 16 mil espectadores e a proximidade dos atletas com o público é uma das marcas do espaço. Por exemplo, nas cadeiras da primeira fileira das laterais, ficam a apenas 3 metros dos jogadores. E mesmo nos assentos mais elevados, a visibilidade da quadra é excelente. A arena foi construída com recursos do setor privado. O governo federal investiu no sistema de ar-condicionado. O governo federal entrou com toda a climatização das arenas, de todas as três arenas. Então, são 58,5 milhões de apostas do governo federal, através do Ministério do Esporte, que está dando essa sensação ótima que estamos sentindo aqui na arena. A climatização é um diferencial. Hoje, com as mudanças climáticas, quer dizer, essa questão da temperatura para a prática do esporte em alto rendimento, ela é importante. Veteranas e promessas do esporte formam a seleção brasileira que participa do evento teste dessa semana. A maioria recebe o Bolsa Atleta do governo federal. O apoio, sem dúvida, é bom, porque no esporte coletivo é difícil você ter um patrocínio. Então, o Bolsa Atleta vem com uma renda extra que te ajuda várias coisas. Tem muita gente que recebe salário, mas tem que ajudar a família, em casa. Além das bolsas, o basquete olímpico brasileiro recebe apoio do governo federal por meio de convênios com o Ministério do Esporte. Os últimos, firmados para a preparação das seleções adultas masculina e feminina, somam mais de 10 milhões de reais. E o treinamento vem com a sensação de fazer história, principalmente para a Isabela, que tem 21 anos. É uma felicidade extrema. Eu acho que, às vezes, é difícil acreditar que está tão perto de uma coisa assim acontecer, tão nova, aqui no meu país, com a minha família, meus amigos, pessoas que me conhecem assistindo. Então, acho que no dia vai ser um sentimento de realização mesmo, sabe? Acho que eu não tenho palavras para descrever isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho